Eu preciso ligar um programa aqui de gravação? O nosso entrevistado de hoje é José Augusto I, que é um dos mais experientes jornalistas brasileiros. Ele passou por alguns dos grandes veículos, desde o histórico Diário Carioca, Jornal do Brasil, Globo. Ele foi comentarista da Bandeirantes também. Está soltando dois livros. Já tem um segundo livro sobre o período Vargas. O primeiro é sobre a saga da Petrobras e o terceiro sobre a morte do Getúlio. José Augusto, é um prazer falar com você. Antes de começar em Getúlio, eu queria falar um pouquinho sobre o Diário Carioca, a sua experiência. Você conviveu com o José Eduardo Macedo Soares, Horácio de Carvalho e tudo? Não, com o doutor Horácio de Carvalho eu convivi. O Macedo Soares já tinha morrido. Mas eu convivi, sobretudo, com uma grande figura que foi o doutor Prudente Moraes Neto, que naquela época tinha apoiado o movimento militar que depois o presidente João Goulart, mas logo viu que o movimento se desencaminhava daqueles rumos que ele desejava e previa, foi eleito presidente da BI e na presidente da BI se tornou um grande combatente civil contra os abusos de autoridade que já naquela época eram praticados. Então, a sombra da paga. Ah, tá, tá. E você acompanhou quando teve a fusão, a venda da Érica para o Samuel Weiler, aquela transição toda? Eu trabalhei na última hora, em 1967, quando o Jânio de Freitas foi convidado pelo Samuel Weiler para assumir a direção do jornal. O Samuel estava exilado em Paris, não tinha condições de dirigir pessoalmente. Então, o Jânio foi para lá, me convidou também, foi para lá. Era uma luta porque era visto como um jornal demonizado, mas, graças ao talento e à competência do Jânio, a última hora, naquele curto período, teve uma bela presença no debate político, que ainda existia, porque nós não tínhamos caído sob a ditadura do AI-5. Ah, eu não sabia que o Jânio tinha passado também pela última hora. O grande diretor da última hora. Aliás, eu estou precisando marcar uma entrevista com o Jânio também. Agora, o Jânio do Carioca, ele era, ferozmente, anti-jetulista também, né? Muito anti-jetulista, muito. Foi engraçado, o Jânio do Carioca apoiou a Revolução de 30, mas, logo depois, houve um incidente concluído de 3 de outubro, que era o pessoal civil e militar mais radical da Revolução de 30, e alguns aloprados foram lá e parcelaram o Jânio do Carioca e tal. Isso até ajudou a precipitar a tal Revolução Constitucionalista de 32, que não foi nem Revolução, nem Constitucionalista. Contra a Revolução e não foi Constitucionalista, porque a eleição da Constituição já estava convocada. Eles fizeram uma Revolução em defesa daquilo que já tinha sido decidido pelo governo da Revolução de 30, quer dizer, esses paradoxos da nossa história. Inclusive, tinha um irmão do Zé Eduardo Macedo Soares, que era presidente da Associação Comercial aqui, acho que chegou a prefeito de São Paulo também, né? Quem? Um irmão do Zé Eduardo Macedo Soares. Ah, sim, foi, foi. O Nacife, a Associação Comercial, era tão reacionária na época, que quando, na esteira daquela legislação trabalhista, do início do governo da Revolução de 30, quando foi assinado o decreto que concedia férias aos trabalhadores da empresa privada, saiu na Jornal de São Paulo um documento da Associação Comercial, um documento alarmista, dizendo que aquilo era um perigo, que era uma coisa que não tinha calculado a sua sequência daquilo que já tinha sido. O que é que esses operários, sem ter o que fazer, como é que vão usar o termo deles? Vão encher a cara de cachaça e sair matando um aos outros. Era essa a noção, era essa a noção que chegou a ser abrigada num documento oficial da Associação publicado no Jornal da época. Zabuzo, entrando no Getúlio, a sua pesquisa pega desde aqueles estudos iniciais do Romulo de Almeida, como é que você levantou o roteiro do livro sobre a Petrobras? Olha, em 2001 eu publiquei um livro em três volumes, chamado A Era Vargas, que tratava em conjunto de tudo o que aconteceu, desde até da Revolução de 30, até em 54, a crise em que Getúlio Vargas se suicidou. Os assuntos estavam interligados. Então, ora você fala de ideologia, ora falava de petróleo, ora falava de lei trabalhista. Mas em 2014, quando estava começando a Lava Jato, eu fui reler esse material todo e achei que a história da Petrobras eu devia isolar num trabalho separado, porque já naquele momento era preciso se conhecer os antecedentes da Petrobras, a história da Petrobras. Juntando esse material, eu fiz esse livro, a saga da Petrobras, Getúlio Vargas e a saga da Petrobras. Quer dizer, na releitura do meu livro original, é que eu me dei conta de como naquele momento, no início da Lava Jato, era importante a gente conhecer os antecedentes da Petrobras, para verificar que a Petrobras não era uma empresa qualquer. A Petrobras está tão ligada à nossa história, que é um outro fato que eu acho que eu menciono nesse da Petrobras. Em 1954, na crise de agosto, uma crise civil e militar que levou o Brasil à beira de uma guerra civil, um subchefe do gabinete militar do presidente Getúlio, o general Mossad do Arneli, era amigo de muitos anos, amigo pessoal, não político, do Assis Chateaubriand, que era o rei da mídia no Brasil. Olha, ele foi o maior rei da mídia que o Brasil já teve. Ele era dono das duas únicas, das duas únicas televisões que existiam no Brasil. Só tinham duas, que eram dele. Ele tinha rádios e jornais em todos os estados. E tinha a grande revista fotográfica, ilustrada da época, uma revista semanal, chamada Cruzeiro, que fazia o papel que hoje faz televisão. Hoje você quer saber o que está acontecendo lá nas batalhas do Estado Islâmico, você vai ver na televisão. Naquela época não tinha televisão, era por revistas desse tipo, que havia no mundo inteiro, tinha Marte nos Estados Unidos, Paris Marte na França. Bom, então Chateaubriand era o rei da mídia. E a campanha contra Getúlio Vargas estava sendo desenvolvida pelas duas televisões que monopolizavam esse meio de comunicação no Brasil. Só tinha as duas, uma no Rio, outra em São Paulo. Aí o general Mozart foi conversar, procurou o Chateaubriand e disse, Chateaubriand, por que esse ódio? Toda noite na TV do Chateaubriand, o Carlos Arcella falava o tempo que ele quiser, falava uma hora, duas horas, pedindo a renúncia ou a deposição do Getúlio por um golpe militar. Aí o Chateaubriand deu a seguinte resposta. Chateaubriand, eu adoro o Chateaubriand, eu cobri como jornalista todos os acontecimentos da Revolução do Chateaubriand, então tenho maior admiração por ele. Tem um jeito de a gente resolver essa coisa toda. É só ele desistir da Petrobras que eu tiro as televisões do Carlos Lacerda e dos outros inimigos dele e entrego a televisão para quem ele quiser, para fazer a defesa do governo dele e atacar os adversários dele. A Aécio já era uma grande patrocinadora na época, né? Ah, já era, já era. Tinha um domínio na mídia fantástico. Bom, o general Mozart voltou para o Palavra do Catete e lá encontrou o ministro Tancredo Neves, ministro da Justiça. E foi-se aconselhar com ele, disse, olha, Tancredo, eu não sei se eu fiz uma coisa errada, mas eu fui falar com o Chateaubriand e ele me disse isso. Você acha que eu devo dizer ao presidente? Aí o ministro Tancredo acha que você deve almozar, né? Já que houve essa conversa e houve esse oferecimento, houve essa barganha, né? Basta desistir da Petrobras que cessa a campanha contra ele, você deve dizer a ele. Agora, você sabe de uma coisa, o presidente morre, mas não desista da Petrobras. Uma semana depois, o presidente estava morto, a Petrobras está aí até hoje, apesar de tudo. Ô, Zão Muzo, e você chegou a conhecer, a conviver com os personagens históricos, o Horta Barbosa, o Marcos Pimenta, aquele pessoal que ajudou a organizar a campanha de petróleo? Olha, dessa coisa toda de projetos como o da Petrobras, eu convivi com o Romulo de Almeida, que era um economista, chefe da assessoria econômica do presidente Getúlio. Nessa assessoria é que foram ver todos os projetos do segundo governo Vargas, o projeto da Petrobras, o projeto da Petrobras, do BNDE, do plano do Carvão Nacional, com o Romulo eu ainda convivi. convivi muito com o futuro presidente Tancredo Neves, até trabalhei com ele na campanha presidencial dele, que era ministro da Justiça, muito ligado a esse projeto, teve uma participação decisiva na negociação dentro do Congresso da aprovação do projeto da Petrobras, do encadeamento do projeto da Eletrobras, do BNDE, dessa coisa toda. Agora, José Lúcio, ali a proposta inicial do Romulo de Almeida não era do monopólio, foi o Black Pinto que apresentou a emenda do monopólio, né? Essa, olha, é uma história, não é complicada, mas tem muitos afluentes nesse rio do monopólio estatal. Quando a assessoria fez o projeto, eles não pensavam inicialmente que fosse necessário o monopólio. O Getúlio estava muito preocupado porque o governo brasileiro já tinha encomendado equipamentos americanos para as futuras reclimarias de petróleo. E ele achava que se mandasse o projeto com a cláusula do monopólio, os americanos deixariam de entregar o tal equipamento para as reclinarias, que era essencial no projeto da Petrobras. Então, ele fez uma coisa, ele mandou o projeto sem a cláusula do monopólio, mas já combinou, por exemplo, com o Tancredo, que era ministro da Justiça, e com vários deputados ligados a ele, inclusive o Eusébio Rocha, que era do PTB de São Paulo, que apresentaria uma emenda no Congresso, estabelecendo o monopólio. E até ficou claro que ela é melhor, essa emenda, não ser de ninguém dos partidos ligados ao Getúlio, não ser, por exemplo, do Eusébio Rocha. Bom, aí, alguns deputados nacionalistas da UDN se entusiasmaram e quiseram votar branca em cima de uma banca patriótica. Então, o Pilar Pinto, que era um dos principais deputados da UDN, apresentou a emenda do monopólio. Dizia, olha, o projeto bem completo, precisa acrescentar o monopólio, não sei o quê. Quer dizer, eram mais votos que vinham para a Petrobras. E, sendo um deputado importante da UDN, isolava, silenciava a metralhadora giratória do Carlos Lacerda, que era um tremendo entreguiço. da escola do Roberto Campos. Aí, entrou a emenda do Pilar Pinto, entrou uma emenda do Eusébio Rocha e, naquela tramitação parlamentar, acabou juntando tudo no substitutivo e, assim, a Petrobras saiu do Congresso com a cláusula do monopólio. Eu tive, quando teve os 25 anos da Petrobras, eu tive no Rio de Janeiro, em 77, para entrevistar os históricos lá. E eu peguei um depoimento de um engenheiro, que era presidente do Clube de Engenharia, que era um guru dessa área da UDN. E conversei também com o Mário Bittencourt Sampaio, que foi criador do DASP, que estava vivo ainda. E ele me disse que levou o Fernando Luiz Lobo Carneiro, que era do COP, para conversar com esse engenheiro. E, na conversa, o Fernando Luiz mostrou que, o Lobo Carneiro mostrou que se não tivesse a integração e que ela seria, entre distribuição, refinaria, que ela seria rapidamente esmagada pelas sete irmãs lá. E disse que, a partir dessa conversa que surgiu, desse deputado, esqueci o nome dele, surgiu essa consultação. Então, tem que ter um monopólio para salvar a Petrobras. Então, foi interessante como o Bilal de Pinto acabou... Depois, a UDN tinha um grupo nacionalista, que depois até evoluiu, aumentou, que veio a ser a bossa nova da UDN, já no governo do Serino, que deu uma contribuição muito importante. Tipo, nós não podemos ter esse marinho querido de que tal partido é bom, tal partido é ruim. Agora, a ideia da Petrobras talvez tenha tido uma origem até estranha, insólita. Eu acho, é uma opinião pessoal, mas eu acho que a inspiração inicial da Petrobras veio de um presidente dos Estados Unidos da América, o presidente Franklin Roosevelt. Porque, na época da Primeira Guerra Mundial, as empresas americanas, a futura Exxon, a Texaco, a Atlantica, aquelas outras, estavam indiretamente ajudando muito o Hitler. Já no ensaio geral da Segunda Guerra, que foi a exxon da Espanhola, os Estados Unidos eram neutros. Então, as empresas americanas não podiam vender petróleo para a toma do franco, como não podiam vender para o governo republicano, que era o governo constitucional. Então, as empresas vendiam petróleo para outros países, com a combinação de que aquilo iria para as tropas do franco lá na Espanha. Houve um inquérito parlamentar no Senado, uma CPI no Senado, presidida por um futuro presidente do Estado, o Truman, a Exxon. E um dia, um jornalista foi perguntar a ele como é que ele avaliava o comportamento das empresas americanas em petróleo. Ele disse, ah, não tem dúvida nenhuma, é traição. É traição. Augusto, você mata uma charada aí que eu estava procurando faz tempo. Eu estou soltando um livro agora de biografia do Walter Moreira Salles. E um dos pontos interessantes, eu conversei lá no início da refinaria no governo Dutra, eu conversei com o João Pedro Gouveia Vieira e outros, um papel excepcional, desempenhado por um embaixador americano, que acabou criando fama de golpista, que foi o Adolfo Berle Jr., que combateu as empresas americanas lá para defender a criação das refinarias brasileiras. Então, com esse negócio do Roosevelt aí, você fecha o raciocínio aí, rapaz, que interessante, viu? Não, o Roosevelt chegou cruzando e que não podia contar com as empresas americanas, porque ele ainda não tinha entrado na guerra, principalmente era neutro, mas ele era contra o Hitler. E, assim, pela americana, o Petrolífero fazendo o jogo do Hitler. Então, ele pensou em criar uma estatal, e esse projeto só não foi avante, porque quando os Estados Unidos entraram na guerra, ele passou a ter poderes de vida e morte sobre as empresas, sobre as assombristas da empresa, sobre o diretor da empresa. O sujeito fez alguma besteira, mandava prender, punha no julgamento da justiça militar, e o cara... Pô, pô, pô. Seu Augusto, muito obrigado aqui para o seu treinista aí. Vamos ver se a gente repete outras vezes aí. Olha, esse meu livro, sobre o qual você perguntou, eu não consegui editar, fazer edição em papel, ele está só na Amazon Books. Ah, legal. Só na Amazon Books. Tá, a gente vai colocar um link, um link para ele lá. Ah, obrigado, obrigado.